Vamos tratar agora da questão do integrador, isso foi desenvolvido pelos colegas no EAD, essa parte da integração, a ideia é a troca de arquivos texto entre as máquinas onde está o PAF e uma máquina onde está o integrador, tá? O projeto integrador, ele está aí no DVD, integração PDV, ele é um projeto separado, tem lá um VO de log importação, tem dois controllers, um importa controller e um log importação controller, tá? Até a homologação a integração estava funcionando para a tabela produto, mas depois da homologação ela foi mais trabalhada para ser concluída, tá? Bom, se você observar no PAF, lá no arquivo conexão, você vai ver que existe esse remote app, isso daqui seria o caminho para uma pasta na empresa, na organização, onde todos os arquivos seriam colocados nessa pasta, tranquilo? Aqui no meu caso está em C2.t2.t2.t5.fcf, porque eu estou trabalhando com uma máquina local, tá? Então todos os meus arquivos eles vão ser copiados para cal, t2.t5.t5.fcf, tá? Muito bem, no caso de uma rede, o correto, o ideal é você colocar isso daí numa máquina, tá? Essa máquina é a máquina onde vai estar o integrador instalado e essa pasta ela tem que ser compartilhada para a rede, para a leitura e escrita, tranquilo? Então aqui ó, nós poderíamos ter o seguinte caminho, assim ó, onde esse servidor é a máquina da rede, público é a pasta que está compartilhada, tá? Que poderia ser o IP também, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar C2.t2.t2.t5.fcf, né? Porque eu vou trabalhar nessa mesma máquina, tá bom? Então só lembrando, as máquinas do caixa elas geram arquivos e jogam nessa pasta aí na rede, tá? O integrador, ele não fica na máquina do caixa, tá? O integrador fica apenas nessa máquina da rede, onde vai estar provavelmente essa pasta aí, tá? O objetivo do integrador é pegar os arquivos que vêm dos caixas e atualizar o banco central. O integrador não atualiza o banco dos caixas. Quem atualiza o banco dos caixas são os próprios caixas, ok? Compreendido isso aí. Vamos para a próxima etapa, né? Dentro de paf, eu tenho uma pasta chamada script. É nessa pasta que vão sendo criados aqui os meus arquivos diários, né? Então eu tenho aqui o arquivo do dia 29, tem um arquivo aqui pro dia 30, tem um arquivo do dia 31. Cada linha é um registro no banco de dados. Então eu tenho, por exemplo, R02, isso aqui é a tabela. Tá? Tabela R02, aqui está o meu registro. Daí eu tenho um movimento. Então isso aí vai pra tabela movimento, tá? VCB, o que é isso? É venda cabeçalho. VDT, venda detalhe. TTP. TTP, total tipo pagamento, tá? Então, essa nomenclatura para as tabelas, isso aqui está explicado no código fonte da aplicação. Tranquilo? Muito bem. Eu já então coloquei aqui o meu relógio pro dia 1º de janeiro. O meu ECF está com o relógio também em 1º de janeiro. Então eu vou iniciar a minha aplicação. Vamos deixar posicionado aqui em script. Olha aí, grande total inválido. Beleza. Vamos entrar então no nosso configurador. Arquivo inir. Aí o grande total. Vou salvar o arquivo auxiliar. Pegar o arquivo auxiliar que foi criado aqui. E colar na pasta do path. Vamos então executar o nosso path novamente. Agora sim. Tá, vamos acompanhar aqui na pasta script. Por enquanto eu não tenho nenhum script aí pro dia 1º de janeiro, né? Vou iniciar então uma venda. Nada ainda. Vou finalizar essa venda. Olha só. Já foi criado aqui o meu arquivo do dia 1º de janeiro de 2012 com uma venda cabeçalho, uma venda detalhe e um total tipo de pagamento, tá? Esse arquivo, ele já foi copiado pra pasta do STI e pra FESF. Já foi copiado. Já tá lá. Prontinho pra ser utilizado pelo integrador. No meu caso, o integrador vai rodar na mesma máquina, né? Então ele vai jogar isso daqui lá no banco de dados central, tá? Deixa eu abrir aqui. Vou sair do path. Vou abrir o SQL.org. Tá lá no banco da mini, né? No caso aí, o venda cabeçalho e o venda detalhe eles seriam atualizados pelo integrador. Certo? Quando esse estivesse rodando, tá? E o total tipo de pagamento também, né? Muito bem. Vamos continuar. Fazer uma outra venda. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. No menu do supervisor. Fazer um suprimento aí de 100 reais. O que aconteceu ali? Verifique a impressora e tente novamente. Ah, deve não... Provavelmente esse SF aqui não tá com o suprimento configurado. Vamos ver se a sangria vai dar certo. Aí, 10 reais de sangria. Ele já atualizou o meu arquivo aqui, ó. Sangria. Tá, esse aqui é o que tá no T2TI Paf SF. Esse aqui é o que está na pasta de script do Paf. Dá pra acompanhar aqui pelo título, ok? Já atualizou os dois. Perfeito. Vamos pra uma venda. 2, 3, 4. 4 não tá com ICMS definido, então vamos finalizar a venda só com esses dois aí. Atualizou um, atualizou outro. Isso mesmo. Uma venda cabeçalho, duas vendas detalhe e um total tipo de pagamento, né? Uma venda cabeçalho, duas vendas detalhe e um total tipo de pagamento. Tranquilo. Então, a geração de arquivos aí tá funcionando com perfeição, tá? Ele vai copiando dentro de script pra ter um backup e vai jogando isso lá na pasta compartilhada. No meu caso aqui, a pasta compartilhada tá na mesma máquina, ok? O arquivo. Mas, no caso, se fosse uma máquina remota, ele jogaria isso na máquina remota, tá certo? Então, não é porque eu tenho dois arquivos duplicados aqui, não, tá? Aqui tá na máquina local e os outros vão ficando pra backup mesmo, tá? Esse daqui tá na máquina compartilhada, ok? Depois que o integrador ler esse arquivo, ele vai ser apagado daí, tá? Vai ser gerado, vai gerar um log de importação. Aqui, ó. Aqui no banco de dados, certo? No PAF-SF, nós também temos uma tabela do log de importação. Quando ele fizer, né? E essa informação, ela será lida apenas uma vez, não será lida mais, tá? Esse arquivo aí. Muito bem. Vamos, então, abrir o DELF, né? Pra nós estudarmos esse projeto do integrador, tá? Desenvolvimento, integração PDV, integração. A janela ficou ali, ó. Vamos colocar aqui o LEFT dele, ó. Tá em 1020, tá maior que a minha resolução. Colocar aqui 500. Pronto. Agora apareceu aí a janelinha principal. Então, nesse integração com o PDV, quais são os componentes que eu tenho aqui? Eu tenho um time de conexão. Tenho um timer de integração. Tenho esse componente, JV3ICON, que vai jogar o integrador aqui. Tenho um panel, que tá exibindo aí algumas informações. Tenho uma progress bar. O que mais que eu tenho? Tenho um label, que tá aqui no panel, né? Tá com a propriedade align ao client. Tenho um list txt, que vai listar aí os meus arquivos. Eu vou trabalhar com esse list, ele tá ali por trás, mas nós podemos ver que ele tá selecionado aí. Esses são, então, os componentes que eu tenho disponíveis nessa janelinha da integração com o PDV, tá? Vamos analisar o código-fonte dessa janela. Bom, no form-create, o que é que eu faço? Eu instancio aqui o reg, que é um registro, tá? Eu vou, então, setar a chave raiz pra HQ local machine, ok? Vou abrir soft Microsoft Windows Current Version Run, tá? E vou tentar gravar o iniciar programa, né? Com o caminho desse sistema e o integração .exe. Será que eu já tenho isso aí no meu registro? Vamos observar. Então, é HQ local machine, essa daqui. Software Microsoft Windows Software. Microsoft Windows. Current Version Run. Current Version. Run. Aqui estão todas as aplicações que são executadas logo na inicialização ali do Windows, né? Então, eu tenho aqui o AVG, tenho o Visual Virtual Box, né? Tenho esse Certificate Registration aí, tá? Mas não tenho o integrador. Então, quando eu executar ele aqui, ao criar o formulário, ele vai criar essa chave pra mim, tá? Lá no registro. Eu chamo o método grava-chave-registro e o método grava-chave-registro vai fazer exatamente isso pra mim, tá bom? Muito bem. O time-conexão, que é esse carinha aqui, o que é que ele vai fazer? Ele tem um random aqui, vai chamar a unit, o método findWindow, ele vai tentar encontrar a janela do pathSF, ou seja, vai verificar se a aplicação pathSF tá sendo executada, certo? P-Banko, quem é P-Banko? A P-Banko é a Progress Bar. Essa daqui, ó. Tá? Ele vai apenas configurar a Progress Bar pra ficar aparecendo lá aquela linhazinha azul, né? Correndo, tá certo? Serve apenas pra isso, esse código aqui. Depois ele joga no label do... no caption do label conectando ao banco. Se o handle for zero, significa que não encontrou, né? Ou seja, se a janela do pathSF não tiver aberta, o handle vai retornar zero. Se a janela do pathSF já tiver aberta, então ele vai desabilitar o time-conexão e vai conectar o banco de dados. Depois ele habilita o time de integração, tá? Então, assim, a máquina foi ligada. O integrador, ele já vai ser executado. Mas ele já vai conectar o banco? Não. Ele não vai conectar o banco. Ele vai ficar testando se o pathSF foi aberto. Quando o pathSF for aberto, aí ele conecta o banco e desabilita o timer de conexão, habilitando aí o timer de integração. Tranquilo? A conexão com o banco é aquela que a gente já conhece, né? Ele pega os dados do conexão INI e faz a conexão com o banco de dados, tá? Então, o nosso data module, ele tá servindo só pra isso mesmo. Ele tem uma conexão do balcão, tem uma história de procedure aqui, que é de alterar a quantidade do produto, aquela história de procedure que atualiza o nosso estoque. Ok? Em algum momento ela será executada, tá? Perfeito. E o timer de integração? O que é que ele faz? Primeiro ele verifica o importa PDV. Se importa PDV, esse importa PDV é o quê? Esse método que tá aqui embaixo, ó. Vamos já pra ele. Então, se o importa PDV retornar true, ele vai só manipular aqui o progress bar, tranquilo? Pra que apareça ali pro usuário, né? Que tá sendo executada alguma coisa, tá? E logo depois ele habilita novamente o timer de integração. Mas então vamos ver o que é que é esse importa PDV que vai retornar true ou false, né? O importa PDV, ele vai então pegar aqui, ó, o remote app e o local app. Nós temos um i inteiro, provavelmente pra rodar um laço. Temos um i conta txt, txt e temos um data txt do tipo date, tá? Primeira coisa que eu faço é desabilitar o timer de integração. Daí, eu vou chamar o método consulta data de atualização passando a data de hoje, que é 1º de janeiro. Lá no tem porta controller. Vamos ver o que é que faz esse método consulta data de atualização. Veja que eu já estou no tem porta controller nesse momento, tá? Ele vai pegar então uma hora, tá definida aqui a hora como duas horas da manhã. Vai fazer uma consulta, select data movimento for empresa. Então, lá é empresa. Empresa. Ele vai selecionar a data do movimento, tá nulo. Ok? Nesse momento tá nulo, não foi feito nenhuma vez ainda a integração, né? Se a data de movimento que foi retornado for diferente da data que foi passada aqui no parâmetro, se a hora for maior do que duas horas da manhã, então ele vai gravar a data da atualização. O que é que faz esse método gravar a data da atualização? Ele atualiza a tabela produto, chamando a quantidade do estoque anterior igual a quantidade de estoque. Ou seja, pela lógica aqui, se for depois de duas horas da manhã do outro dia, eu atualizo o estoque. Pego a data do estoque anterior, coloco em quantidade de estoque, meu estoque estará atualizado, tá? Depois, eu atualizo a data da empresa para a data atual, né? A data de movimentação lá, que tá em empresa para a data atual, tá? Feito isso, eu seto a máscara do list.txt para todos os arquivos do tipo txt, tá? Daí, eu pego o caminho da aplicação, mais script, mais a pasta script, tá? Se não existir, eu forço a criação desse diretório. E em local app, eu pego o caminho da aplicação, mais script, e pego o arquivo vendas.txt. Daí, eu vou varrer aqui no fdata module quantidade de SF. O que é quantidade de SF? Quantidade de SF no fdata module é uma variável pública, ok? Que eu citei essa variável pegando o número de SF que tem lá no meu arquivo de conexão, ok? Tá no meu arquivo de conexão, você deve lembrar disso, né? Nós temos esse quantidade aqui, ó, de SF, que no caso é 1, tá? Então, o que é que ele vai fazer? Ele pega aqui e varre de 1 até a quantidade de SF, ou seja, ele vai fazer esse laço de fora aqui uma vez, tá? Depois ele entra num laço interno, ele vai contar o número de arquivos, começando de 0 até a quantidade de arquivos que eu carreguei no meu list.txt. Ele pega, então, o remote app, e seta o seguinte, ó, ele pega lá o remote app path que tá no data module, que é o remote app path que tá no data module. Novamente, é uma variável pública. O remote app path é o remote app que tá lá no arquivo de conexão. Então, ele concatena isso com o remote app, que nós já setamos aqui, mais os itens, né, mais o item em questão, aquele item que ele tá varrendo agora na lista de arquivos txt.t. Depois, ele vai verificar se existe o arquivo semáforo, né, esse semáforo, ele serve aí pra informar ao programa que aquele arquivo está sendo manipulado naquele momento, né, que ele tem que esperar até que aquele arquivo deixe de ser manipulado. Parecido com um semáforo mesmo lá, vermelho, parou, verde, pode seguir. Se o arquivo estiver sendo manipulado naquela ocasião, então tem que esperar até que ele fique verde, tá? Por isso que é criado esse semáforo, tá? Se o arquivo existir, ele vai copiar o arquivo de remote app pra local app. Daí ele chama o método ImportaDados do PDV. O que é que faz o método ImportaDados do PDV? Ele vai fazer o seguinte, olha. Enquanto ele não chegar no final de ImportaPDV, ele lê a linha do ImportaPDV. Já copia aqui um erro que possa ocorrer. Daí em compara, ele já pega o conteúdo delimitado. Nós já vimos como é que funciona esse método Devolve Conteúdo Delimitado. Pega o identificador do Devolve Conteúdo Delimitado, né? Se nós abrirmos aqui, ó, identificador. O compara vai ser o primeiro, o identificador vai ser o segundo, tá? Daí ele chama o Consulta Integração PDV passando o compara mais o identificador. E aqui ele começa a fazer todas as devidas importações, ok? Se compara for componentes, ele vai gravar no SF Posição Componentes. Se compara for VDT, ele vai gravar no SF Venda Detalhe. Se for VCB, vai gravar no SF Venda Cabeçalha, tá? Por aí vai. Finalmente, ele deleta o arquivo. Tranquilo? E ele chama o Importação Controller para gravar o log de importação. Então, ele vai inserindo o log de importação, a data e a hora da importação e se houve algum erro. Tranquilo? Basicamente é esse, né? O funcionamento do integrador. Então, nós vamos colocar primeiro um Breakpoint aqui no Time Conexão. Então, depois nós vamos colocar um Breakpoint no Time Integração, que chama o método Integração PDV. Aliás, o método Importa PDV, que é esse aqui. Então, vamos colocar um outro aqui, tá? Vamos executar essa aplicação. Executei. Ela já ficou aqui, ó. Né? Pertinho do relógio do Windows, tá? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai verificar se o PAF tá rodando. F8. Qual é o handle aqui? Zero. Se o handle for zero, significa que não encontrou, né? Então, não tá rodando o PAF. Tá? O que ele faz? Testa de novo. E vai ficar testando até que seja aberto o PAF. Então, deixa eu abrir o PAF. Pronto. Voltemos, então, aqui. F8. Como é que tá o meu handle agora? Tá diferente de zero, né? Encontrou o PAF. Encontrou o PAF? Desabilita o Time Conexão. Agora, eu vou conectar o banco. Conectei ao banco. Vou entrar no método ImportaPDV. Desabilitei o Time Integração. Vou chamar agora o Consulta Data Atualização. Vou pressionar F7 pra gente entrar nesse método aqui, tá? Então, veja. A data que eu passei aqui é de 1º de janeiro. A minha hora tá 2 horas, né? Eu vou consultar, então, uma data de movimento de empresa. Vai me retornar um nulo, né? Isso aí. A minha data é 1º de janeiro. A minha data de movimento pra data aqui. Vamos ver o que ele vai retornar. Ctrl F7. Ó, tá 32 de 1899. Porque o valor é nulo. Ele coloca essa data padrão aí, tá? Então, é diferente? É. A hora atual... Minha hora é 2 horas. A hora atual aqui é 13 e 19, tá? Então, eu vou gravar a data de atualização. Vou pressionar F7 pra entrar nesse outro método. Vou atualizar, então, o produto. Aí, vamos ver como é que tá a tabela produto aqui. Produto. Como é que tá a minha data de estoque? Data de estoque? Desculpa. Como é que tá a quantidade de estoque, né? Ó, a quantidade de estoque anterior. Tá menos 140, 48, 29. E o estoque atual é isso daqui. Tá igual, né? Bom, se bem que tem uns que tão nulos aqui, ó. Tá? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai atualizar o produto. Onde tiver estoque anterior, ele vai deixar igual a estoque. Tá? Então, estoque anterior vai ficar igual a estoque. Vamos ver se isso vai acontecer. Executei. Isso mesmo, ó. Aquele lá que tava... Aquele que tava nulo. Deixou de ficar nulo. Ficou com o valor da quantidade de estoque, tá? Agora, ele vai atualizar a empresa passando a data de movimento. Vamos verificar. Vamos verificar. Tabela empresa. Aí, já colocou a data de movimento pra 1º de janeiro de 2012. Retornou, então, pra cá. Setou a máscara do list.txt. Agora, ele vai verificar o seguinte, ó. Primeiro, deixa eu ver o que é esse application name. O caminho que ele tá colocando aí. É o caminho de integração PDV, tá? Dentro de integração PDV, eu tenho uma pasta script. Deixa eu ver. Integração PDV. Aqui não tem nenhuma pasta script, né? Então, vamos lá. Ele já criou a pasta script, certo? Muito bem. Em local app, o que é que vai ser, ó? Vai ser o mesmo caminho da pasta script, só que o arquivo vem das txt, né? F8. Tá, isso aqui tá armazenado em local app, ó. Integração PDV, script, vem das txt. O arquivo ainda não está aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Quem vai ser o remote app? O remote app, nessa ocasião, é c2.t2.ti. Olha o arquivo lá. C1 é 1, 1 do 1 de 2012. É exatamente o arquivo que tá aqui dentro, ó. Tranquilo? Daí eu vou verificar se existe um semáforo. Qual é o caminho do semáforo? Qual é o caminho do semáforo? T2.ti semáforo. Tem um semáforo aí? Não tem, né? Então, se não existe... Se existe o remote app, o que é que eu faço? Copio de remote app, pra local app. Legal? Olha lá o vendas. O que é que tem no meu arquivo vendas no momento? Tem o conteúdo do meu arquivo, que tá em t2.ti.paf.cf, ó. Tá? Deixa eu abrir esse arquivo. Deixa eu abrir o arquivo vendas. Ó, mesmo conteúdo. Tranquilo? Muito bem. Lembrando, né, que esse t2.ti.paf.cf aqui pode estar em qualquer outra máquina da rede. Tá? Pode ser na mesma máquina do integrador, mas pode ser outra máquina da rede também. Tranquilo? Nesse momento, o integrador, ele pegou os dados do remote app, que pode ser outra máquina, mas tem que ser só uma máquina. Copiou pra dentro de uma pasta script dele mesmo, tá? Pra ele poder manipular esse arquivo aqui agora, né? Tá? Que ele chamou de vendas. Perfeito. Agora ele vai chamar o importa dados do PDV. Vou pressionar F7 pra entrar nesse método. O path local é o vendas.txt. Tá? Então ele carregou esse vendas.txt em importa.pdv, que é um text file. Enquanto ele não chegar no final desse arquivo, ele vai ler cada registro do arquivo. Houve algum log de erro. No momento, o log de erro tá sendo a tupla inteira, né? Então, quem é o compara? Compara é VCB, é uma venda cabeçalho. Quem é o identificador? É esse carinha aí. Vamos consultar o integração PDV? Ele vai entrar nesse método aqui agora, F7. Ele vai selecionar de integração PDV, onde a identificação é igual ao P e identifica que é o cara que foi passado aqui. Será que isso já foi importado? Vamos ver. Integração PDV. Integração PDV. Cadê essa tabela aqui? Não tem nada ainda, tá? Ele retornou um false. Como ele retornou um false, nós vamos entrar então no grave integração PDV passando o compara e o identificador. Então, F7, vou inserir dentro de integração PDV. Aí, ó. Tá aí o identificador, tá aqui a data da integração, tá aqui a hora da integração, tá? Se eu tentar inserir aquele arquivo de novo, por alguma razão, ele não vai inserir, porque já foi inserido esse dado aí, esse registro, ok? Pra não haver duplicação de registros, né? Compara EVCB, é, então vou chamar o método grava ECF venda cabeçalho. F7. SF venda cabeçalho. Aí, ó. Tá? Trouxe lá do caixa 01. O ID que foi gerado no caixa foi o 27. Será que foi mesmo? SF venda cabeçalho. Aí, de 27, ó. Tá? Retornando lá no SF venda cabeçalho da retaguarda, que é onde eu estou inserindo os dados. 27, ID da empresa, ID do cliente, ID do funcionário. Aí, todos os dados daquela venda cabeçalho. Vai continuar lendo o registro, né? Daí, ele vai importar todos os dados, tá? Agora, o venda detalhe. Gerou uma exceção no altera a quantidade de produto no número de parâmetros, tá? Então, você tem que ver o que é isso daí, né? Por que que o altera a quantidade de produto, o número de parâmetros parece que não tá legal, tá? Tem só que analisar o que seria isso daí. Ok? O data muito longa pra hora importação, né? Esse importa, esse projeto aqui, integrador, eu peguei o último que tá em branches, tá? Então, já houve algumas alterações desde o momento da homologação até agora. E os dados, né? O banco de dados que eu estou utilizando é o da homologação. Então, é bem provável que exista aí uma diferença entre esse integrador, que ele tá bem atual, e os dados lá da homologação, que são os que eu estou utilizando, né? Provavelmente houve uma alteração aí na Procedure, então você tem que acompanhar lá no EAD as mensagens, né? Pra ver o que foi que alterou, tá? Mas assim, nós percebemos, né? Como é que funciona o integrador, tranquilo? O integrador tá numa máquina, o caminho remoto pode tá em outra, né? O PAP, ele vai ficar gerando aqueles arquivos, ele copia aqueles arquivos pra máquina remota, o integrador vai lá, pega o arquivo, joga os dados no banco de dados central. Então, esse é o papel do integrador. Nós vamos gravar uma pequena videoaula, a próxima videoaula vai falar ainda do integrador, mas agora o caminho inverso, né? Como é que o PAF e a CF, ele pega os dados do integrador e importa na retaguarda, e importa no banco de dados local dele. É o que nós vamos ver no próximo vídeo.